Música Vídeo novo começando pra vocês E esse é o vídeo que vocês pediram muito aqui no canal Que é de dicas de onde comer barato aqui na Mallorque Já tem desafio aqui no canal comendo com até 20 dólares Aqui na Mallorque eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês Mas nesse vídeo eu vou compartilhar alguns lugares bem aleatórios Que vocês encontram comidas não sempre muito saudáveis Mas com preço bem ok pra quem quer economizar em Nova York Se você não me conhece, meu nome é Marta Saxer E eu sou autora do blog New York and About Que é um blog onde eu compartilho muitas dicas de Nova York desde 2012 Então tem muito conteúdo pra vocês lá Eu vou deixar o link pro blog passando aqui E aqui embaixo também Se você quiser economizar ainda mais em Nova York Eu vou deixar o link pro meu guia de Nova York aqui embaixo Que é um guia com roteiro pronto pra até 16 dias em Nova York E muita dica pra você economizar não apenas dinheiro Mas também tempo na sua viagem E tornar ela ainda mais completa Conhecendo Nova York de norte a sul, de leste a oeste e muito mais Então sem mais delongas vamos conhecer alguns lugares baratos Pra comer aqui em Nova York Aqui atrás de mim tá o Rudy's Bar & Grill Que é um bar icônico nessa região de Manhattan Que a gente tá na esquina da 44 com a 9ª avenida É um pouquinho longe do burburinho da Times Mas ainda assim é uma ótima dica pra quem quer economizar A cerveja deles mais barata custa 3 dólares E você pode pedir com qualquer cerveja Ou um cachorro quente Ou seja, quem quer dar um break na viagem Relaxar um pouquinho Dá pra tomar uma cerveja e comer um cachorro quente Por 3 dólares Aí você destora pelo menos um da gorjeta Então dá 4 dólares Então ainda assim é uma ótima dica pra economizar em Nova York 3 dólares mais burjeta Gostei um cachorro quente E uma cerveja Cheers Essa cerveja aqui normalmente qualquer outro lugar Seria na faixa de 5 a 6 dólares Então aqui só a cerveja é 6 E você vai ganhar um cachorro quente Agora é hora de almoçar E eu tô aqui na frente do Go Zen Que é um restaurante vegano Que fica aqui no West Village Tem outros restaurantes aqui na região Eles são um dos meus favoritos pra comer Como pode dizer? Comida de verdade, sabe? Não apenas lanche Esse é uma culinária asiática Fusion Eles oferecem lances specials Que são preços diferenciados pra hora do almoço Vamos lá conferir o que eles têm hoje Bom, eles têm um lances special deles Que vai de 11h30 da manhã até as 3h da tarde E custa 9 dólares E o menu deles é gigante Tem muita, muita, muita opção Então veio aqui o arroz integral Essa mistura de agridou assim Tipo poteina de soja com vegetais E uma salada E pra economizar, né? Bobemos água mesmo Então esse prato completo foi 9 dólares Olha aqui atrás de mim Tá a Feida Bakery Que é uma padaria chinesa Que tem algumas barramaras pra Nova York E aqui os pães que eles fazem Recheados A maioria custa menos de 2 dólares Então vale super a pena E o café deles também é barato Pra que vocês conseguem comer alguma coisa Tomar um café Por menos 4 dólares em comida baixa Olha esse aqui Que grandão Um roladinho de cebolinha com ervilha Por 1,65 Eles têm vários buns bem tradicionais Por menos de 1,75 A maioria deles é 1,50 cada um Pra quem não sabe Os buns são esses bolinhos assim Croissant é 2,25 Mas tem várias outras coisas aqui 1,65 1,65 1,75 Até sanduíche com pão doce Com presunto e queijo E alface Por 2,25 Olha o enroladinho de salsicha Por 1,75 Esse aqui é sanduíche de pão Acho que é um pão meio doce Com alface E peixe frito Por 2,75 Tem esse pão aqui Meio doce Com queijo e milho Por 1,65 E o café pequeno deles É 1,25 O médio é 1,80 E o grande 2,25 A gente tá no West Village agora Na MacDougall Street E aqui atrás de mim Tá uma música Um restaurante de falafel Tem vários pratos com falafel Que eu sou apaixonada É base de grão de bico E o muro deles Tá rindo também E não tem leite Então uma ótima opção Pra quem é vegano Isso é um luís de falafel deles O pão pita custa só R$4,50 Não é o melhor falafel da vida Mas é gostosinho Então pra quem quer variar um pouco Daquela vibe pizza Junk food Falafel é uma ótima opção E é uma ótima fonte de proteína também Aqui tem várias portinhas Digamos assim Com restaurantes diferentes Tem pizza de 1 dólar Tem um lugar especializado em cookies Tem um restaurante vietnamita Tem restaurante vegano Japonês E muito mais Pra quem não sabe Esse é um Sanduíche de falafel Tem o pão pita Aqui dentro Os pedacinhos de falafel Tem alface, tomate E molho tahini Se você não se importa de comer Aquela comida não muito saudável Aqui atrás de mim Tá um papaya dog Que é uma outra opção De comida barata Aqui em Nova York Você vai comer Dois cachorros quentes Mais uma Coca-Cola Por R$5,99 Um Philly Cheese Steak Que é um sanduíche bem tradicional Da Filadélfia Batata frita E uma Coca-Cola Grande Por R$6,45 Tem um cheeseburger Com batata frita E mais uma bebida Dezesseis ounces Por R$5,99 Só a batata frita Por R$0,99 Acho que é mais barato Que no McDonald's Cachorro quente R$2,50 Cachorro quente de peru R$2,50 Hambúrguer R$3,50 Cheeseburger R$3,75 Gente, a gente chegou agora No Two Boots Pizza Como sabe Nova York Tem milhares de opções De pizza Tipo de um dólar De dois dólares De três dólares É um preço super ok E aqui a gente tá agora Na Two Boots Pizza Do West Village Pertinho da Christopher First Street Eu gosto muito daqui Porque dá pra sentar Descansar Relaxar um pouquinho A decoração é toda colorida É super instagramável Os pedaços de pizza Não ficam muito acima da média O de pizza de queijo Por exemplo Na faixa de três E as pizzas mais especiais Sabores de frentes Custou entre três e cinquenta e quatro E setenta e cinco Outra dica daqui Ele tem chocolate típico Que por um dólar Então as duas pizzas E mais um copo de refri Que você pode colocar mais Quando acabar Por onze e noventa e oito E como bom Nova Yorkino A gente come Com a mão Tem gato Nem paga Olha o croissant Com amêndoa e açúcar Croissant Com a pegada Temos aqui um quiche De espinafre com queijo Se vocês tiverem mais sugestões De vídeos Que vocês querem ver aqui no canal Deixa aqui embaixo pra mim Que eu vou adorar gravar pra vocês E se você gostou desse vídeo Claro Deixe seu joinha Que isso ajuda muito na divulgação Ajuda esse vídeo A chegar a mais pessoas E apoia o meu trabalho Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo Tchau